Agora, imaginamos assim, o produtor tem até 28 de fevereiro para ele aderir ou não a esse refiz, o que eu considero também que é até uma maneira assim dele respirar, dar tempo para passar essas festas de fim de ano, ele sentar com seu corpo jurídico, com seu advogado e analisar aquilo ali. Agora, se ele assina o refiz, porque as instituições do setor, elas estão afirmando que vão continuar pleiteando junto ao STS, aquela inconstitucionalidade que por duas vezes já tinha sido considerada. Ele assinou o refiz. Vamos que lá para abril o STF volta e diz que foi inconstitucional. Bom, quando ele assina um acordo com o governo, a primeira coisa que ele faz é renunciar a qualquer ação que ele tem em trâmite. Ou seja, cria uma relação internegocial entre ele e o governo diretamente. Eu fiz um acordo com você agora. Aí eu perdi qualquer perspectiva. Se mudar as regras lá adiante... Nós vamos ter que cumprir o que nós fizemos aqui. Possivelmente eu estarei atrelado ao acordo de agora. Como o governo já lançou um anteriormente, não houve adesão, acredito que o quantitativo de adesões a esse projeto de lei será pequeno também. E eu não faço adesão, mas também não mudam nada. Aí, como é que eu penso? Nesse caso, se não houver alteração nenhuma, eu posso aderir mais adiante. Só que aí os valores de desconto serão menores. Por exemplo, se faço adesão até 28 de fevereiro, eu terei um desconto de 100% de multa, de 100% de juros e terei que pagar apenas 2,5% da dívida como parcela inicial. Não fazendo isso nos primeiros meses ou no primeiro tempo, eu vou tendo significativamente mudanças no valor de abatimento com juros, correção e aumento do valor da parcela inicial. Mas isso é uma coisa que se tem que pensar. Não é nada que deva ser decidido no momento. Até porque hoje nada disso existe. Isso é um projeto de lei aprovado pelo Senado e que precisa da sanção presidencial. O presidente parece-me que continua internado. Ou seja, estamos diante de uma possibilidade jurídica. Mesmo que ela não nos agrade em completo, ainda assim, nesse momento, ela não é realidade. Precisa que haja sanção para ela se tornar lei. E essa questão aí dos 100% de desconto de multas e juros, é isso que eu acho que fica muito confuso, especialmente para ser apresentado para a sociedade. Porque aparece lá que a bancada teve uma vitória muito grande porque não vai ter multas e nem juros. E você ainda explicando que não vai ter multas e juros daqui por diante, mas esse valor... Se eu aderir, eu vou descobrir o valor da minha dívida por completa e aí eu vou extrair da dívida juros e multas. E aí eu faço o parcelamento? Aí eu pago 2,5% daquele valor e posso parcelar em até 160 meses. Bom, daqui por diante terá correção esse valor. Ah, esse valor daqui para frente é que vem aquela correção de Selic, de não sei o quê. Exatamente. E que os próprios produtores acham que fica inviável, porque a taxa Selic hoje, ela é... Vamos usar um termo aqui, ela é quase agiota. Eu não diria que o pensar do estabelecer do quantitativo total da dívida seja desfigurante. O que nós temos que imaginar é o seguinte, por que é que existe esse saldo se eu não era obrigado a pagar? É aí que está a questão. Esse é o grande questionamento. É por isso, se eu não resolver isso, que qualquer adesão pode me causar prejuízos. Isso eu não preciso analisar se Selic é alta ou baixa, cara ou barato. O problema é que em primeiro momento eu não era devedor disso e agora me aparece essa conta. Nós estamos aqui há quatro minutos para a gente encerrar. também poderia abrir possibilidades para daqui a pouco, na hora que o governo precisar fazer caixa, ele criar um outro passivo? Olha... A gente fica à mercê disso? Essa é uma situação de ordem meramente tributária. Eu não acredito que seja possível fazer um passivo como esse, até porque o fundo rural foi instituído há muitos anos, então essa discussão é muito longa. Agora, o que pode acontecer a qualquer momento, e acho que acontecerá, se não passar a reforma da Previdência, é um aumento real de impostos voltado para coibir esse rombo. Isto não atinge, entre aspas, o mundo do campo. Por quê? A Previdência que tem um rombo fenomenal não é esta ligada ao campo, é aquela da iniciativa pública. Ou seja, os funcionários públicos, com os seus privilégios, são as pessoas que levam efetivamente a esse gigantesco rombo na Previdência Social. Bom, e a gente fica aí, a mercer de esperar cada dia uma história nova, porque do jeito que nós estamos vivendo, é mais ou menos isso, né? Eu quero agradecer a sua participação conosco. E aí, você vai aderir ao refiz ou não? Não, pessoalmente não. Acho que é um desastre nesse momento. Como há um tempo, vamos esperar que as coisas comecem a ser elaboradas e estudadas de forma mais profunda. E ver o que o presidente vai sancionar mesmo, né? Não, na verdade, ver o que acontecerá depois da sanção. E ele tem 15 dias úteis para fazer isso. E se ele não fizer dentro desses 15 dias úteis, tem que voltar à votação? Em princípio, você perderia a validade do projeto de lei. Mas esta é uma relação que não há histórico nesse sentido. Ele pode modificá-lo, estrangulá-lo, mas normalmente há uma sanção. E aí, se você já放ふ à county da casa, se você já fizer dentro do projeto de lei. Você já tinha 40 anos. E aí, você já Nut fantastico. E aí, você já falou.